Bem, vamos dar início. Ao último painel do nosso evento, antes do pronunciamento do nosso homenageado, professor Fernando Holanda. Tem um anúncio a fazer, o ministro Joaquim Levy nos comunicou que, infelizmente, não poderá estar conosco. E ele fez duas generosas compensações. Em primeiro lugar, e mais importante, ele pediu ao secretário de política econômica, o nosso professor da EPGE, Afonso Arinos de Belo Franco, que já está à mesa, que se pronunciasse em nome dele e do Ministério da Fazenda. Eu gostaria de agradecer imensamente ao Afonso, que eu tenho conhecimento de quão apertada é a agenda dele, de estar aqui conosco representando o ministro da Fazenda. E ele também, o ministro Joaquim Levy, nos enviou um vídeo, um depoimento que gravou hoje para o homenageado nosso colega e professor Fernando Holanda, que nós passaremos ao final dessa sessão. A sessão, então, o ministro Bresser pediu que iniciasse com ele, ele terá que pegar um voo para São Paulo, já estava agendado. Em seguida, passaremos para o professor Samuel Pessoa, professor da EPGE, pesquisador do Ibre, e, por último, teremos a palavra do secretário de Política Econômica, Afonso Arinos. Eu já havia, inicialmente, pedido uma salva de palmas para o nosso homenageado e eu gostaria, como reconhecimento pela importância desse evento para a nossa escola, para o Fernando, de pedir também a vocês uma salva de palmas para o nosso secretário em se dispor, em última hora, a estar aqui conosco representando o nosso ministro. Ministro Bresser Pereira, por favor, o senhor tem a palavra. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Rubens, especialmente ao Fernando, pelo convite para estar aqui. Quer dizer, o Fernando é um velho amigo, é um amigo de longas e antigas conversas, debates, e nessas conversas e nesses debates, que aconteciam principalmente lá nos anos 90, 80 ainda, depois que eu saí do ministério, até o plano real, diziam respeito à inflação, à alta inflação, etc. E eu, defendendo a teoria da inflação inercial, ele defendendo, quer dizer, o ajuste fiscal, e nós de acordo, quer dizer, eu de acordo com ele, ele de acordo comigo razoavelmente. E ali, num embate assim, firme, isso, para mim, era uma coisa muito importante, essas conversas com o Fernando. Porque, na verdade, naquela época, entre 1980 e 1994, quer dizer, nós estávamos, estava o Fernando, estava eu, numa luta. A vida, para mim, sempre são lutas que se sucedem. E a luta daquela ocasião era contra a alta inflação. Aquela altíssima inflação que tinha começado em 1980 e que vai terminar em 1994, foi, quer dizer, uma missão republicana que nós tínhamos. Quer dizer, há certas pessoas que têm um espírito republicano muito forte. Além do Fernando, eu estou vendo aqui um outro economista que está muito quieto aqui, que é um republicano por natureza, que é o professor e ministro Veloso. Então, agora, essa alta inflação acabou. E o que aconteceu foi que nós esperávamos que o Brasil crescesse fortemente, e não cresceu. Quer dizer, cresceu apenas durante alguns anos no governo Lula, mas, unicamente, graças a um boom de commodities. O fato concreto é que o Brasil, desde o plano real, vem crescendo a cerca de 2% ao ano bruto, 1% até um pouco menos, se tirando o boom, a 1% per capita. O que é muito pouco. Quer dizer, o Brasil, entre 1950 e 1990, em 1980, desculpe, cresceu a 4,1% per capita, quase 7% bruto. E hoje, 1 em vez de 4. É quase estagnação. De forma que o grande problema da economia brasileira não é mais a inflação. Ela está aí, é problemática, é séria, nós temos que continuar a lutar contra ela. Quer dizer, há um problema fiscal importante. O Pastore falou muito bem sobre ele agora, e mostrando, inclusive, a correlação com a taxa, com a perda de confiança e a taxa de câmbio. Quer dizer, existe um problema do juro alto, que o Nakano, baseado no Fernando, vem fazendo, é uma coisa fundamental, terminar com essa Selic, quer dizer, essa jabuticaba. Quem pensou primeiro isso, lá no meu livro Macroeconomia da Estagnação, eu tratei desse assunto, naturalmente citando o Fernando, porque é quem desenvolveu isso. E depois o Nakano vem continuando a desenvolver cada vez mais essas ideias, mas que não chegaram lá. Agora, o que eu entendi hoje, que o meu papel era discutir desenvolvimento econômico. Inclusive, havia, eu achei um tema maravilhoso, porque dizia uma comparação, não sei se, depois eu não vi mais, uma comparação entre o Brasil, a América Latina e a Ásia. Então, e eu quero muito rapidamente falar sobre isso. Porque é uma tumba que, esse assunto, Fernando, eu nunca discuti com você. Mas eu vou apresentar aqui e fica a agenda para nós conversarmos, está bom? Para conversar a sério. Porque é o seguinte, quer dizer, essa, quer dizer, e porque isso nos permite entender por que o Brasil está semi-estagnado. O que que aconteceu? Por que que a Ásia, o Leste Asiático, por que que o Leste Asiático cresceu e ainda cresce a taxas extraordinariamente altas? E por que que o Brasil parou em 1980? Ou 94? 80 por quase uma crise financeira, mais alta inflação, a partir de 94, já vou dizer por quê. Eu me lembro que quando, em 1989, eu fui convidado para participar de uma conferência em Tóquio. E a conferência, muito bem organizada, tinha como título uma comparação entre o Leste Asiático e a América Latina. E eles convidaram vários economistas latino-americanos e vários do Leste Asiático. E eu lá apresentei um paper, muito interessante, mas, na verdade, quer dizer, e tinha um subtítulo essa conferência, quer dizer, continuava, uma comparação entre países ricos em recursos naturais e países pobres em recursos naturais. Acontece que esse subtítulo foi solenemente ignorado por todos nós, todos nós que eu digo, todos os economistas que estavam lá, asiáticos, porque nós não tínhamos nenhuma resposta clara para explicar aquilo. quer dizer, quem organizou o seminário percebia que havia uma contradição, porque, naquele momento, em 1989, quer dizer, o Brasil e a América Latina já tinham ficado para trás, já tinham parado quase dez anos antes, enquanto que o Leste Asiático, a Coreia especialmente, mas o Leste Asiático, continuaram a crescer fortemente depois de um soluço. houve até uma coisa engraçada que eu disse que quando houve a crise, quando houve a crise da dívida externa, aquilo também atingiu ligeiramente a Coreia e a Coreia, então, fez um ajuste fiscal forte e o ajuste fiscal forte fez com que houvesse uma redução do PIB de 5%, acho que em 81. Aí, quando terminou a conferência, vieram correndo os coreanos me dizer que eu estava enganado, certamente eu estava, porque aquela queda fora por causa da morte do presidente deles e não por causa do ajuste que tinha sido feito. Embora o ajuste também foi feito e foi fundamental para que a Coreia continuasse. Mas qual é a diferença entre esses dois países? Porque que, se vocês pensarem um pouco, em 1950, após a guerra, esses países eram miseráveis. Tinham sido colonizados e largados, explorados, enquanto que a América Latina já estava independente há mais de 100 anos e vinha, não era nenhuma maravilha, mas tinha renda per capita muito maior. Hoje, nós já ficamos para trás completamente. Será que é mera coincidência? Ou será que, realmente, o problema fundamental é que eles têm a maldição, eles não têm a maldição dos recursos naturais, ou a doença holandesa, enquanto nós temos? Porque, porque quando você, bom, mas aí vem o seguinte problema, espera um pouquinho, e o Brasil cresceu tanto durante, entre 1930 e 1980, tendo a doença holandesa, tendo essa taxa de câmbio sobreapreciada no longo prazo, que dá, no meu entender, varia de acordo com os preços das commodities, mas essa doença holandesa deve dar uma desvantagem competitiva média para o Brasil de uns 15%. Hoje, zerou, praticamente. Mas, porque em cima da queda do preço das commodities, há uma crise, há uma crise de confiança, uma crise financeira. Mas, o fato é que o Brasil sempre teve isto, e, no entanto, cresceu muito até 1980, mas cresceu por um motivo muito simples. Ainda que eles não soubessem, aqueles economistas que dirigiram o Brasil até 1980, que, o Bulhões, o Celso Furtado, o Marinho Henrique Simas, o Campos, o Delfim, quer dizer, esses economistas não sabiam o que era a doença holandesa. Mas, eles tinham uma lógica muito simples. Eles estavam lá para industrializar o Brasil. Esse era o projeto. E, para industrializar o Brasil, fizesse o que fosse necessário. E, acabava-se, desse jeito, a neutralizar, porque a neutralização da doença holandesa se faz através de um imposto sobre a exportação, que funciona, mais ou menos, muito simplesmente. Vamos supor, por exemplo, que a taxa de câmbio de equilíbrio corrente, que é boa para a soja, que é a soja, que são as commodities que determinam a taxa de câmbio em um país exportador de commodities, como é o Brasil hoje, já não era, mas hoje é outra vez, quer dizer, vamos supor que seja 2,80. E vamos supor que a taxa de câmbio que é necessária para que as empresas industriais brasileiras que utilizam tecnologia no estado da Marte Mundial precisam de 2,60, que eu chamo isso de equilíbrio industrial. Então, essa diferença de 80 centavos, isso é a doença holandesa. E essa doença holandesa eu neutralizo através de um imposto. Se eu coloco um imposto de 80 centavos por cada dólar exportado de soja, o custo da produção de soja sobe, de forma que a curva de oferta de soja em relação à taxa de câmbio se desloca para a esquerda e você vai encontrar um novo equilíbrio de mercado no ponto desejado nos 3,60. Não é uma coisa muito complicada, mas isso não se sabia. Hoje se sabe, mas hoje ainda não se aplica. Porque o que aconteceu foi que em 1990, quando houve abertura comercial, o Brasil desmontou o que eu chamo de sistema, o modelo delfineto de neutralização da doença holandesa. Que foi o último modelo, houve modelos anteriores que eram modelos de taxas de câmbio múltipla. Mas o modelo delfineto é um modelo que começa em 67, quando ele se torna ministro da fazenda e vai durar até 90. E estava embutido no sistema comercial. Eu me lembro muito bem quando eu estava como ministro da fazenda, quando eu cheguei lá, o Zé Tavares, que infelizmente não está aqui, o Zé Tavares que era o presidente da comissão de política do Aneira e é um notável economista, o Zé Tavares chegou para... Realmente, explica por que a desindustrialização é tão grande. Para vocês terem uma ideia, todo mundo fala que nós chegamos até 23%, outros não chegam até 28% do PIB indústria. Hoje estamos chegando neste ano abaixo de 10%. mas eu lhes ofereço um outro número. Quer dizer, em 1965, então, dois anos antes de chegar lá o Delfim, a exportação brasileira de manufaturados representava 6% do total de exportações brasileiras. Em 1990, graças a essa política de neutralização da doença holandesa, em 1990, a exportação de manufaturados representava 62% do total de exportações. Um imenso sucesso. Quer dizer, hoje, representa, salvo engano meu, coisa de 35%. Um fracasso completo. Quer dizer, por quê? Por quê? Porque baixou a produtividade da indústria? Sim, baixou a produtividade da indústria. A nossa indústria hoje é claramente menos eficiente do que era há 10 ou 15 anos atrás. Mas é claro que tem que baixar a produtividade. Quando você cria essa desvantagem competitiva, a taxa de lucro das empresas baixa e as empresas não investem. Muitas fecham e aquelas que não fecham se encolhem e ficam, mas não podem fazer mais nada que isso. Quer dizer, então, Fernando, vamos discutir mais esse assunto. Quer dizer, porque eu acho que esse tema é absolutamente fundamental. Como é fundamental você ter um ajuste fiscal, como é fundamental combater a inflação, é fundamental nós termos uma taxa de câmbio competitiva. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Bresser Pereira, por trazer aqui a sua contribuição. Passamos, então, a palavra para o professor Samuel Pessoa. queria agradecer aos organizadores pelo convite de participar de uma sessão tão solene. Me sinto muito lisonjeado. Eu não tive, eu sou de uma geração de economistas, que vários deles, da minha geração, foram alunos do Fernando Holanda. Eu não tive o privilégio de ser aluno, nos desencontramos, nos encontramos em outras circunstâncias. da primeira vez que eu conheci o Fernando foi em 1988, o Fernando foi dar um seminário, em 89, o Fernando foi dar um seminário apresentando um dos modelos dele de inflação, com esforço fiscal, expectativas acionais, lá no IP, na FEA USP, e depois encontrei ele algumas vezes, nas diversas vezes que ele andava por lá, inclusive trabalhando com a coautora dele do INE, a Helga, que estava aqui conosco. depois reencontrei o Fernando como colega no período em que eu fui professor da EPGE e depois encontrei diretamente o Fernando quando o Fernando Filho foi trabalhar comigo no Ibre. De certa forma, tem uma certa estranheza de eu estar aqui, porque o pouco que eu fiz tem muito, aparentemente, conversa pouco com a produção de Fernando. Fernando foi um economista do seu tempo que discutiu os grandes problemas da economia brasileira no seu tempo, que era o problema inflacionário. Então, ele não era um homem de crescimento econômico ou desenvolvimento econômico, como é o meu caso e o caso do Fernando Filho, era um homem preocupado com estabilização, que era o problema que a gente vivia na época, aparentemente solucionado, não sabemos até quando, infelizmente. mas, de certa forma, ele, na sua vida intelectual, se debruçou com um grande problema que toda a geração dele se defrontava, a geração de economistas dele e a geração de economistas que veio logo depois deles. Acho que esse acúmulo de conhecimento gerou um conhecimento aplicado, que acabou promovendo a estabilização da nossa economia e, certamente, Fernando tem um papel importante, diretamente contribuindo para a reflexão e para o pensamento e preparando um monte de pessoas, de acadêmicos, de intelectuais que se debruçaram sobre esse problema. Essa mesa é uma mesa de crescimento e, certamente, a gente sabe que estabilidade macro é o primeiro passo para crescimento. E o tema da mesa é a comparação dos países do Leste Asiático com os países da América Latina. Então, eu vou fazer três partes da minha conversa aqui hoje. A primeira parte é tentar descrever do ponto de vista contábil, mais careta possível, qual é a natureza dessa diferença entre os países asiáticos e os países latino-americanos. E, depois, nas duas partes seguintes, usar a experiência exitosa dos países Leste Asiático como espécie de espelho de próspero. Olhar o próspero para nós que somos subdesenvolvidos, que não conseguimos transitar de renda média para renda alta a partir do espelho dos próspero, de quem conseguiu fazer isso, dos próspero. O que a experiência deles pode nos ensinar? E eu vou fazer isso a partir do que eu acho que são as duas agendas de política econômica que estiveram presentes nas últimas décadas, uma delas mais recentes, na formulação da política econômica brasileira, e como, a partir da leitura da experiência dos países asiáticos, a gente pode informar essas duas agendas. Essas duas agendas, por um lado, é o que ficou conhecido como a nova matriz econômica, que é a agenda de política econômica, que vigorou mais ou menos de 2009 até 2014, que tem um ar de política econômica asiática, porque tem um enorme intervencionismo do Estado sobre o espaço econômico com vistas a promover o desenvolvimento econômico. Eu acho que, se nós olharmos a experiência de lá, nós teremos motivos para imaginar por que a transposição das políticas econômicas de lá para cá gerou um desastre absoluto. E a segunda agenda de política econômica é o que a gente pode chamar de contrato social da redemocratização, que é uma agenda que nós temos, que está associada às nossas escolhas e que é totalmente antípoda do que tudo que os asiáticos fizeram. E, novamente, tentar transpor modelos de lá numa sociedade que tem uma estrutura completamente diferente gera o desastre que nós estamos vivendo aqui. Então, vamos para a primeira parte, do ponto de vista puramente contábil. A grande diferença é que, e esses são os resultados que nós obtivemos, trabalhos de Fernando Veloso, meu colega no Ibre, Pedro Cavalcante, meu colega na FG, GV e eu, em diversos trabalhos que nós fizemos, é que as economias latino-americanas, e, diferentemente do que o senso comum imagina, elas eram altamente produtivas lá nos anos 60, 70. Se nós calcularmos a produtividade total dos fatores para as economias latino-americanas, elas eram menores, mas não eram muito menores do que a dos países desenvolvidos. Diferentemente dos países asiáticos, que lá nos anos 60, 70, apresentavam produtividade total de fatores realmente muito baixa. Ou seja, indo lá para trás, os latino-americanos eram pobres porque eles tinham poucos fatores de produção. Do ponto de vista da produtividade e da eficiência produtiva, eles não eram tão ruins assim. Enquanto os asiáticos eram pobres porque eles tinham uma produtividade baixa. O que ocorreu nesse processo de desenvolvimento da América Latina é que nós acumulamos muitos fatores de produção, a gente aumentou a relação capital-produto bastante, nós aumentamos o estoque de capital humano e ao fazer isso a produtividade despencou. Ou seja, nós não conseguimos compatibilizar um processo de acumulação de fatores de produção com manutenção da produtividade relativamente à produtividade total dos fatores americanos no nível elevado. Isso sugere que houve provavelmente uma má alocação de fatores e que nós temos problemas dificílimos associados à qualidade da escolaridade e da educação. Por outro lado, os países asiáticos sustentaram de forma milagrosa e aí o resultado nosso, de nosso trabalho, discordando de um paper clássico do Alan Young, um 4LJ de 1995, a gente pode sim definir a trajetória de crescimento dos países asiáticos como alguma coisa próxima de milagre, porque, apesar de ter havido um enorme processo de acumulação de capital, um enorme processo de acumulação de capital humano, esse processo não foi acompanhado por redução da produtividade total dos fatores. Pelo contrário, eles conseguiram sustentar elevadas taxas de acumulação de fatores de produção conjuntamente com taxas não brilhantes, mas taxas positivas e relativamente elevadas durante muitas décadas de elevação da produtividade total dos fatores e esse, de certa forma, é um milagre dos países asiáticos, sustentar muita acumulação de fatores sem queda de produtividade e, na verdade, com elevação da produtividade. Nesse sentido, sugere que o processo de acumulação de fatores vá, tanto no que se refere à educação como à vocação do capital físico, foi bem feito, de alguma forma. Então, isso é o que a gente pode dizer do ponto de vista puramente descritivo. Vamos, então, guardar isso e olhar um pouco o que nós temos feito recentemente. A gente mudou pesadamente a partir de 2009, estava conversando com o meu colega Carlos Hamilton, ele acha que é um pouquinho antes, já em 2007, provavelmente ele tem razão. A agenda da formulação da política econômica, ela mudou fortemente a partir de 2009, provavelmente a partir de 2007. Que mudança foi essa? Foi mudar o papel do Estado na economia. a gente vinha de um longo período em que, aos trancos e barrancos, nós fomos aprendendo que o Estado tem que ter um papel mais regulador no espaço econômico e foi isso que nós fizemos em todo o período de liberalização da economia, desde o Plano Cova, passando o período FHC e os três anos de Palocci no período, no primeiro mandato do presidente Vila. Que foi que a ideia de a gente colocar o espaço, o Estado, estabelecendo as regras do jogo e mantendo e responsabilizando pelo cumprimento das regras do jogo, o jogo é feito essencialmente pelo setor privado. Aparentemente, isso deu resultado à minha interpretação que a aceleração do crescimento do governo Vila é menos boom de commodity e mais maturação dos efeitos defasados das reformas liberalizantes que vieram antes. A partir, em seguida, a crise, talvez um pouquinho antes, com a mudança na gestão da política econômica, com a saída do ministro Pavó, assentrada do ministro Guido Mantega, a agenda da formulação da política econômica mudou totalmente. A gente passou a ter um enorme intervencionismo estatal. Isso vem em medidas como mudar, que começou lá antes, em 2004, completamente o plano de negócios da Petrobras, verticalizando ela em todas as etapas da produção, horizontalizando ela em todos os itens associados ao setor de energia. Nós recriamos a indústria naval repetindo os erros que nós tínhamos cometido nos anos 70, repetindo os erros que nós havíamos cometido nos anos 50, fechamos a economia para a indústria automobilística, uma indústria infante de 60 anos e, com isso, construímos uma capacidade produtiva de 5 milhões de unidades para o mercado interno que tem dificuldade de absorver 3 milhões de unidades. Pusemos 400 bilhões de dólares no BNDES, coisa que nós também já tínhamos feito de forma muito parecida no governo Geisel. Ou seja, nós começamos a colocar o setor público na ação direta de alocação dos fatores de produção. O setor público começou a ser o árbitro e dizer a forma que os fatores de produção iriam ser acumulados. Eu acho que isso tem tudo a ver com baixa da produtividade. De fato, quando a gente faz estudo, a queda recente da produtividade do Brasil é forte, mas ela é muito mais forte na produtividade do capital do que na produtividade do trabalho e nós sabemos que as políticas foram adotadas, elas foram direcionadas muito mais para a vocação do capital do que para a vocação do trabalho. A pergunta é por que a gente adotou essa nova agenda? Por que a gente inventou a nova matriz econômica? Por que a gente foi procurar sarna para se coçar se a coisa estava funcionando mais ou menos bem? No meu entender, a gente fez isso porque a gente olhou muito para os casos bem-sucedidos. Os países do leste asiático. Os países do leste asiático, eles fizeram tudo isso que eu falei. Eles fizeram, isso é um fato. Eles foram governos altamente interventores em que o Estado intervinha no processo de alocação de capital e, de alguma forma, aparentemente, eles fizeram isso bem. Existe toda uma literatura dos anos 90 na economia americana, não de departamentos de economia, mas de departamentos de políticas públicas, que olha essa experiência do leste asiático, em particular, olha para o intervencionismo estatal e enxerga esse intervencionismo estatal com muito bons olhos. avalia que a experiência do excesso de intervencionismo estatal nos países asiáticos foi bem-sucedida e é o motor causador do processo de crescimento deles. Essa análise, por exemplo, que Alice Amstrand faz para a Coreia ou que Robert Wade faz para a Taiwan. A minha impressão é que a adoção da nova matriz econômica no Brasil foi de cunho puramente ideológico, ou seja, os intelectuais petistas, os economistas petistas, a partir dessa leitura que a academia brasileira fez, que eu acho que é uma leitura extremamente pobre dos escritos da academia americana, a gente resolveu reeditar o modelo asiático, nós resolvemos fazer uma versão tropicalizada do modelo asiático. O problema é que a leitura da própria Alice Amstrand, de Robert Wade e de outros é uma leitura muito pobre da experiência coreana e taiwanesa e do leste asiático de maneira geral. Por que é muito pobre? Porque esses países, além do intervencionismo estatal, eles estavam fazendo um monte de outras coisas ao mesmo tempo. E não é nada claro que o bom desempenho macroeconômico que esses países tiveram, em particular de crescimento econômico, seja a consequência do intervencionismo. Esses países, por exemplo, tinham políticas de educação de altíssima qualidade, universais, de educação fundamental. O problema é que nós estamos há 30 anos tentando resolver com enorme sucesso. Esses países também criaram incentivos que faziam com que as taxas de poupança domésticas fossem sempre acima de 30% do PIB, quando nós temos dificuldade em sustentar taxas de poupança doméstica maiores do que 15% do PIB. Por outro lado, esses países quase nunca aceitaram instabilidade e bagunça macroeconômica. Quando aceitaram um pouquinho na área monetária, nos anos 70, rapidamente consertaram, porque perceberam os problemas e, de maneira geral, foram bastante conservadores na área macro. Minha pergunta é por que o crescimento econômico vem do intervencionismo e não veio dos sistemas educacionais melhores do mundo, das taxas altíssimas de poupança e da responsabilidade macroeconômica e, principalmente, a responsabilidade fiscal? Lembremos que, em diversos outros lugares do mundo, por décadas, Egito, Índia, Turquia, é muito difícil, portanto, atribuir o desempenho dos países do leste asiático ao intervencionismo. Por outro lado, mesmo que houvesse esse intervencionismo, nós temos que lembrar que é possível que o intervencionismo só pudesse ser bem-sucedido se você tivesse o resto do pacote, educação e poupança. E nós não temos esse pacote. E, finalmente, mesmo que você pudesse ter o intervencionismo como a explicação básica do desempenho desses países, mesmo que o sucesso desse intervencionismo não dependesse do resto do pacote, educação, responsabilidade macroeconômica e poupanças elevadas, a gente tem que ver a qualidade da implementação do Estado. Se o Estado brasileiro, se o Estado latino-americano tem condições de governança, de entregar o mesmo nível de qualidade de intervenção que esses Estados do leste asiático, inclusive, sob governos autoritários, conseguiram entregar. Eu acho que, se nós percorremos esse conjunto de condicionantes que eu enfatizei, elenquei aqui, fica óbvio que a nova matriz econômica não podia dar certo. A gente reeditou experiências passadas que não deram certo. Então, eu acho que, de certa forma, um complexo de vira-lata e uma tentativa totalmente acrítica de reproduzir tropicalmente experiências estrangeiras geraram o desastre da nova matriz econômica. Essa é uma agenda que nós temos e acho que fica essa lição. Quando a gente quiser transpor modelos externos, a gente tem que ver se eles funcionaram por aqueles modelos, motivos, e se nós temos condição de transpor esses modelos. A segunda agenda da formulação da política econômica é o que a gente pode chamar o contrato social da redemocratização. Nós somos uma sociedade democrática. Aqui no EBAP, nossa instituição irmã da Fundação Getúlio Vargas, tem um grupo bastante grande, de altíssimo nível de cientista político. A gente conversa com eles. O que sai da conversa com os profissionais da área é que o nosso sistema político tem um monte de problemas, os mesmos problemas que qualquer outro sistema político vai ter. A agenda de reforma política não é prioridade. A nossa política está funcionando bem. Nós somos uma democracia funcional e democracias funcionais com muita desigualdade de renda. Evidentemente, o processo eleitoral gera uma enorme demanda por equidade, por atacar o problema da equidade e uma enorme demanda para aumento de carga tributária e transferência entre indivíduos. E é provavelmente por esse motivo que a carga tributária cresceu tanto nos últimos 20 anos. E a tendência recorrente de aumento da carga tributária que está associada ao nosso contrato social, que requer que, só para previdência e programas sociais em geral, o gasto público cresça 0,3 pontos percentuais do PIB todo ano há aproximadamente 25 anos, um pouquinho menos, gera um enorme constrangimento para a formulação da política econômica. Ou seja, qualquer pessoa que vá formular a política econômica no Brasil tem que saber que você está numa sociedade com essa cara. Evidentemente, coisas como nova matriz econômica ou modelos asiáticos não vão funcionar. porque no modelo asiático um dos elementos absolutamente importantes que explica aquelas taxas de poupança de 35% do PIB é que no modelo asiático a questão toda previdenciária e de seguro social é tratada como uma questão individual ou da família. O Estado não tem nada a ver com isso, as pessoas têm que se precaver privadamente. Por outro lado, o Estado pode pegar a pequena carga tributária que tem e alocar para investimento em infraestrutura física e em desenvolvimento econômico. Evidentemente, esse contrato social da redemocratização, no meu ponto de vista, ele explica a nova jabuticaba nossa. No tempo do Fernando, as preocupações maiores da geração de economistas do Fernando e da geração de economistas que seguiu o Fernando era a inflação. E era quase como uma jabuticaba latino-americana, hiperinflações recorrentes que duravam inflações altíssimas, crônicas ou hiperinflações que duravam década, era a nossa jabuticaba. O Brasil, hoje, tem uma jabuticaba há mais de 15 anos, quase 20 anos, que é uma taxa real de juros absolutamente fora de tudo que é razoável. A gente está vivendo agora uma situação engraçada no mundo. Aquilo que a gente aprendia nos livros de macroeconomia, de armadilha da liquidez, aquele equilíbrio keynesiano de carência permanente, crônica e estrutural de demanda agregada, que gerava uma taxa real de juros de equilíbrio negativa, que, quando a gente estudava nos livros, parecia uma curiosidade absolutamente fora da realidade, está se materializando em vários lugares do mundo. Talvez o juro de equilíbrio não seja negativo, mas há muita evidência de que o mundo desenvolvido caminha para juros, para taxas reais de equilíbrio muito baixas. No entanto, nós, no Brasil, continuamos aqui com taxas reais de juros enormes. E como que a gente explica isso? A minha narrativa, para entender esse processo, e, novamente, quando a gente olha a experiência asiática, a gente vê o espelho de próspero, é que a nossa sociedade, o nosso contrato social, tem uma enorme dificuldade de sustentar ciclos longos de crescimento econômico, diferente da experiência asiática. E por que esse motivo? Porque a nossa economia política faz com que ciclos de aceleração de crescimento e ciclos de elevação da taxa de investimento não sejam seguidos de ciclos de elevação da taxa de poupança doméstica, que é exatamente o que ocorre nos países do leste asiático. Ou seja, os países do leste asiático conseguiram sustentar ciclos de décadas de crescimento acelerado, porque a aceleração do crescimento e a aceleração da taxa de investimento pelo efeito multiplicador e acelerador gerava uma natural elevação da taxa de poupança, que seguia atrás e essa resposta da taxa de poupança fazia com que os ciclos de crescimento não geravam estrangulamento externo, porque a taxa de poupança externa absorvida, o teste de transações correntes não se elevava, o teste de transações correntes não se elevava, porque você absorvia, porque você gerava uma resposta cíclica, positiva, da taxa de poupança doméstica a processos de aceleração do crescimento. No Brasil, a nossa economia política não funciona dessa forma. Quando a gente tem alguma situação positiva, a taxa de investimento e de crescimento sobe e a taxa doméstica de poupança não responde pela nossa economia política. Um exemplo claro, por exemplo, é a regra de elevação do salário mínimo, que faz com que a taxa de poupança sempre vai cair quando a aceleração do crescimento se faz presente. Isso faz com que nós tenhamos os nossos ciclos de crescimento do tipo voo de galinha. Ou seja, a gente sustenta uma parte, uma aceleração do crescimento, só que ao longo desse processo, o déficit de transações correntes vai aumentando. Esse aumento do déficit de transações correntes produz uma valorização do câmbio e a valorização do câmbio tem um impacto ruim sobre a indústria, reduz a rentabilidade do setor trade e acaba abortando o processo de crescimento ou por baixa rentabilidade do setor trade ou porque você bate em uma restrição externa, o risco do país começa a subir e aí você tem problemas de manutenção da aceleração do crescimento. Portanto, eu acho que quando a gente olha a experiência dos países asiáticos, eu entendo muito pouco deles, não consigo ver nenhuma daquelas línguas, mas a gente usa eles para olhar para nós mesmos e o contraponto, o espelho de próspera é muito útil, me parece que a gente tem evidências de que nós somos uma economia que escolheu instituições e que tem uma estrutura social totalmente diferente da estrutura social dos asiáticos e que nós teríamos que procurar o nosso caminho de desenvolvimento e o nosso caminho de desenvolvimento dada a escolha que a sociedade fez em ter uma baixa taxa de poupança impõe inúmeras restrições à formulação da política econômica. A gente tem que voltar a ter um Estado regulador e nós temos que tentar criar instituições externas de balanço de pagamento que facilitem o máximo nós financiarmos de forma sustentável dessas transações correntes. O que significa nós caminharmos cada vez mais na integração internacional, não só comercial, mas financeira e que no limite a gente faça como a Austrália faz, que é perfeitamente possível se nós melhorarmos institucionalmente, que é caminharmos para que o real seja uma moeda de conversibilidade internacional que vai facilitar muito que nós consigamos financiar de forma sustentável valores relativamente elevados de déficit de transações correntes. Obrigado, gente. Depois que eu fiz a abertura do seminário, um colega me perguntava mas, ô Rubens, o que é isso que você está falando aí de positivo, normativo? Positivo é quando os economistas explicam como as coisas são. e o normativo quando ele projeta como as coisas deveriam ser. E o processual é fazer acontecer. Eu não sei se é tarefa para economistas ou para cientistas políticos ou para políticos. se for para esse conjunto um dos três não está fazendo o dever de casa apropriadamente. Ou os economistas ou os cientistas políticos ou os políticos. Aí cabe a cada um decidir qual é o problema ou se não é alguma outra categoria profissional. Eu, como eu havia dito, mas havia com as pessoas que não estavam aqui no recinto. Embora o compromisso de hoje conste na agenda pública publicada pelo Ministério da Fazenda do ministro Levy, ele teve um imprevisto, não pôde estar conosco, mas nos enviou uma pequena mensagem em homenagem ao Fernando Holanda que nós gostaríamos de projetar agora. Por favor. Boa tarde. É uma grande satisfação poder estar participando ainda aqui de longe desse dia de trabalho em homenagem ao querido professor Fernando Holanda. A contribuição do professor Fernando Holanda para a economia, para o ensino da economia, para a pesquisa da economia no Brasil, no macroeconomia em particular, realmente extremamente significativa, atravessa décadas e agora inclusive encontra sucessão no querido filho dele que está conosco no Ministério da Fazenda. Professor, eu queria dizer que eu espero que as lições que o senhor deu a todos nós estejam produzindo fruto na atuação que a gente vem executando no debate político do Brasil, temas tão importantes e que continuam permanentes como o combate à inflação, o equilíbrio macroeconômico, a importância de uma economia bem administrada para a gente ter as condições de cada um, cada empresa, cada indivíduo com a iniciativa privada poder gerar riquezas, melhorar o bem-estar da população como um todo. Parabéns, continuar sucesso, muitos anos de vida e leve admiração, amizade, estima desse seu aluno e eu acho que como o senhor dizia, agora não exatamente no exemplo da inflação, mas eu acho que todos nós devíamos nos botar de pé para aplaudir. O senhor gostaria de falar lá dos estádios que todo mundo fica de pé para ver um pouquinho melhor, eu acho que a gente devia ficar de pé para aplaudir o seu trabalho, aplaudir a sua vida, a sua contribuição, a sua amizade para todos nós. Obrigado, tudo de bom. Na turma de 1986, o ministro Joaquim Levy, eu me lembro bem, havia não apenas ele, mas também o Afonso, que está aqui conosco e vários outros que estão aqui na fundação até hoje, como por exemplo o Ricardo Simonsen. Então, não apenas representando o ministro da fazenda, na qualidade de ministro, mas também como colega de turma e aluno do Fernando e de vários outros aqui, nós vamos ter agora a palavra final desta mesa, que haverá ainda a palavra do Fernando e depois haverá um coquetel para todos. Nós vamos ter então a palavra do nosso secretário de Política Econômica, Afonso Arinos de Melo Franco Neto. Boa tarde a todos, obrigado Rubens, obrigado pelos organizadores, e depois eu acho que não vou passar. É uma pequena frustração a gente não ter o ministro Joaquim Levy aqui, que eu tenho certeza que gostaria muito de fazer as palavras dele pessoalmente para o professor Fernando. E o que eu gostaria de fazer aqui, que me ocorreu de maneira um pouco, talvez um pouco improvisada, mas é trazer um pouco para a discussão hoje dos temas de crescimento econômico, que o Samuel também já introduziu aqui muito bem, a abordagem que eu me lembro de ter lido num artigo recente do Fernando, em coautoria com o Fernando Filho, sobre, eu acho que o título chamava Como é que o Brasil faz para repetir o milagre econômico? Ou será que o Brasil pode repetir o milagre econômico? Ou uma variação qualquer sobre esse tema? E, então, nesse artigo, se eu me lembro, bem, ele faz uma abordagem metodológica, que é, na minha visão, depois eu vou voltar a esse tema, um retrato do que eu aprendi com o professor Fernando. É muito bem feito, é uma decomposição dos elementos que contribuíram para o crescimento econômico para os países da Ásia, Singapura, Hong Kong, Coreia, se não me engano, Japão também, nas suas devidas épocas, lá pelos anos 70, o Japão nos anos 60, e a China, também, mais tarde, nos anos 80, a decomposição dos fatores e da produtividade total dos fatores, levando em conta o crescimento, tentando identificar qual é a contribuição do crescimento do capital por trabalhador, o crescimento do capital humano, o crescimento da produtividade total dos fatores, e ainda, se não me engano, também, o crescimento da mão de obra, disponibilidade de mão de obra PEA sobre população. Então, ele faz esse levantamento muito instrutivo, mostrando que esses países tiveram experiências variadas nas suas devidas épocas, e muitos deles cresceram, na verdade, era, tinha um benchmark, tinha um padrão, era como é que esses países fizeram, quando fizeram, quando cresceram a mais do que 4,5%, ou 5%, que dá, que você dobra o PIB a cada 15 anos. Se você crescer a 4,7% ou 8% a um ano, você dobra o PIB em 15 anos. E nós fizemos isso, não sei se foi em 15, talvez um pouco mais, nós fizemos isso na nossa época, lá nos anos 70. Ele também faz a mesma decomposição para os elementos que fizeram, permitiram esse crescimento na época, na década de 70, no Brasil, e se pergunta hoje quais seriam as condições que a gente deveria ter que se ativesse para repetir esse fenômeno, que aí me lembrou também aquela epígrafe de um artigo do Lucas, que com certeza ele lembra, que diz depois que a gente começa a pensar sobre os fenômenos do crescimento, a gente percebe que eles são tão importantes, tão relevantes, que a gente não consegue mais pensar sobre nada. o resto realmente fica em segundo plano. E, no final, ele conclui que nós nunca tivemos um período com a taxa de crescimento tão alta quanto esses países tiveram, de capital humano. É um dos nossos grandes pecados. Talvez você tenha sido nunca ter conseguido talvez resolver os problemas de gestão do nosso sistema educacional inclusivo e nunca conseguimos. Mas, conseguimos crescer aquelas taxas impressionantes sem isso naquela época. Mas, que uma das condições que parece ser necessária para todos os episódios de crescimento identificados nos países da Ásia, o capital por trabalhador cresceu sempre muito, apoiado em geral pelas taxas de crescimento da produtividade total dos fatores. Existe uma grande controvérsia sobre a causalidade nessas decomposições, sobre o que é, se é que existe alguma relação de causalidade. Será que a taxa de crescimento da produtividade total dos fatores que está induzindo investimentos, ou produtividade do investimento em capital, será que é o contrário? Mas, fica a mensagem de que essas duas coisas costumam andar juntas nos dados, pelo menos, e a gente devia vislumbrar mecanismos e instrumentos para fazer com que isso volte a acontecer no Brasil, se a gente quiser realmente ter a expectativa de períodos de crescimento mais forte do que a gente precisa tanto. O problema é que isso leva à conclusão que as taxas de crescimento do capital por trabalhador que a gente precisa acabam exigindo uma taxa de poupança doméstica muito alta, muito maior do que a gente costuma ter hoje. Isso, por causa daquele fenômeno, que é um fenômeno empírico, muito conhecido, mais determinante do Feldstein no Orioca, que diz que os países não conseguem crescer importando investimento, quer dizer, com poupança externa a esses níveis. A gente não consegue ter um déficit de longo prazo de transações correntes, mais que 4% ao ano. Mas a gente precisa, precisaria de aumentar na nossa taxa de poupança doméstica, então, tendo em vista essa limitação, dos nossos 18 históricos para coisas em torno de 24. O 19 para 24 são 5 pontos percentuais do PIB que a gente precisa encontrar, ou se a gente quiser chegar perto, a gente precisa fazer um esforço grande para encontrar esses pontos percentuais todos que estão dedicados a outras finalidades hoje em dia. Então, é nesse contexto que eu queria pôr, talvez um pouco a repetição do mesmo tema sobre o qual eu falei há uma semana atrás aqui, que é sobre em que medida, as medidas que o governo está hoje tomando, os ministérios da área econômica, que além de terem os óbvios objetivos de ajuste fiscal, também tem por si só também efeitos sobre o crescimento, principalmente, reconhecidamente, às vezes, como instrumentos que colaboram, contribuem para o aumento da taxa de crescimento da produtividade total dos fatores, conforme a gente sabe, competição, eficiência tributária e todos, ambiente de negócios favorável, a complementaridade de capital público e um monte de outros fenômenos que aumentam a produtividade dos outros fatores, capital e do trabalho, a evolução institucional, a boa alocação eficiente do estoque de fatores que a gente já tem, isso tudo está embutido ali naquele componente que é o componente que a gente, em geral, tira por resíduo desses exercícios de decomposição. Nesse sentido, que eu queria lembrar, destacar, uma listinha, estava aqui fazendo um guardanapo, uma listinha que a gente pode botar nesse rol, de uma maneira ou de outra, que pode começar com todo o realinhamento de preços que foi feito, de energia, de combustível, de óleo e gás, lá desde o início, indiretamente, algum controle de produtividade da mão de obra através de limitações de recursos ao seguro-desempreu que diminuem a rotatividade do trabalho, podem aumentar a produtividade do trabalho. Esse é um ponto sobre o qual o Fernando do filho tem muito interesse e continua estudando. Os planos de concessão que têm sido feitos, eles têm tido muita preocupação de incorporar elementos importantes nos contratos, levar em conta que eles são de longuíssimo prazo, tentar diminuir um pouco esse recurso que a gente tem recorrente de recontratação. Uma agenda comercial, de abertura comercial, que, além de ser muito útil para abrir os mercados para as nossas empresas, as empresas mais produtivas e que podem ganhar escala, ganhar produtividade com isso, ainda trazem, do ponto de vista do crescimento econômico, o benefício de submeter a uma competição maior, padrões de qualidade e de eficiência do qual a gente pode se aproveitar em vários mercados em que a gente tem possibilidade de entrar e enfrentar. Uma outra agenda de alavancagem do crédito público com participação do crédito privado, como são essas participações das debêntures que vão permitir para a participação maior de TJLP nos contratos de financiamento de infraestrutura do BNDES, uma redução da dualidade nos mercados de crédito que a gente tem, grandes volumes de crédito que são dados com direcionamento ou então com o subsídio do governo, esses subsídios estão diminuindo e esses recursos estão sendo mais baseados em lastros específicos, como foi, por exemplo, no plano safra, com as LCA's, o plano safra passou a incorporar mais uns 30 bilhões de recursos com o direcionamento gradual, mas vai acontecendo uns dois anos de todo o estoque de LCA. E tem um outro que não tem um retorno fiscal imediato, mas é capaz de ter um impacto de produtividade que as pessoas não estão ainda sabendo avaliar, que são as reformas tributárias do ICMS e do PIS-COFINS, sobre o qual o ministro Levi tem posto uma energia gigantesca e hoje em dia já está com um apoio muito grande no legislativo e já está com uma formulação que vai viabilizar politicamente aqui em um prazo razoavelmente curto e talvez a gente veja os efeitos nos próximos anos. A reforma do ICMS vai mudar a disputa federativa pela localização da produção, o ICMS é recolhido na produção por uma disputa de vantagens comparativas locais. Os estados vão passar a disputar as empresas pelas vantagens que eles oferecem de produtividade, vantagens locacionais, vantagens de todo tipo que vão também contribuir para o aumento da produtividade na locação de capital no país de uma forma que talvez não esteja bem quantificada. então, para voltar para o artigo do Fernando, é nesse sentido que eu acho que o governo está, inclusive, é claro, tem uma outra vertente, que é a vertente da poupança pública. Poupança pública é poupança e é essencial e o professor Pastore mencionou como dentro dessa questão é importante a viabilização de longo prazo das contas da Previdência. As contas da Previdência, elas são um problema anunciado, hoje o regime próprio da Previdência consome alguma coisa em torno de 9% do PIB e do jeito que ela está evoluindo lá para 2040 e isso vai para 14, mais ou menos, as simulações hoje apontam para isso. As simulações também mostram que por exemplo, a simples substituição da indexação do salário mínimo para um índice de preços como um IPCA ou um INPC levaria a um possível equilíbrio dessa tendência de evolução da participação do déficit da Previdência no PIB para alguma coisa em torno de 10, bem menos, a gente economizaria uns 4% do PIB nesses 25 anos e talvez de uma forma estável, talvez não precisasse mais do que isso. Se junto com isso a gente ainda conseguisse fazer alguma reforma que trouxesse limite de idade mínima para a aposentadoria, aí a gente poderia ainda manter esses nove que hoje a gente sustenta, meia duras penas, em equilíbrio. Então, esse é um cenário que precisa de uma formulação, ele está certamente dentro do problema da gente conseguir o tamanho da poupança que a gente precisa para poder botar o Brasil de novo numa trajetória como aquela que a gente teve nos anos 70 e aí garantir todos os programas sociais que mudaram o país nos últimos anos. Para voltar também um pouco sobre o artigo, esse artigo ele é muito, ele é o estilo do Fernando. Apesar do Fernando ter dedicado muito tempo, a maior parte da carreira dele para política monetária e teoria monetária, ele é um economista muito bem formado em muitas áreas, profundamente em muitas áreas. ele nos ensinou aqui e continua ensinando econometria e quando ele ensina econometria, ele ensina junto com o fundamento estrutural, ele ensina a gente a estimar demanda com restrições todas da teoria da demanda, ele ensina também macroeconomia, ele ensina finanças internacionais, ele sabe de tudo muito, e esse paper é uma combinação desses talentos e desses conhecimentos. Então, isso faz dele também um cara que, eu acho que, eu não sei se meus colegas estão, tem um monte de colegas aqui, estou vendo todos eles aqui, fazendo assim. Então, eu vou prosseguir. Ele ensinou para a gente, acho que, para mim, de uma maneira mais mais evidente, o que é metodologia e economia. Metodologia e economia. A maneira da gente ser rigoroso e ser, ao mesmo tempo, relevante, sem perder o controle do que a realidade está dizendo sobre as nossas teorias, sem perder tempo com bobagem, de uma maneira muito objetiva. ele passou esses conhecimentos de uma maneira muito integrada para a gente. Foi uma bequeriana de ser economista, de uma forma, a metodologia vem em primeiro lugar. A disciplina metodológica. E isso, ele é realmente, é disso que ele é o primeiro professor aqui da gente. Então, em nome dos meus colegas, eu gostaria de encerrar dando de novo os parabéns para o professor e agradecendo também para ele mais uma coisa, que esse é um privilégio que eu estou tendo, talvez, porque o ser aluno dele não é tanto privilégio assim, porque ele ensinou hordas e hordas de alunos, estão todos aí influenciando a economia, a academia e as empresas. Mas, eu tenho o privilégio de trabalhar com o Fernando Filho, que é uma versão melhorada do Fernando, se é que isso é possível, melhorada, é, 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 claro que o mérito, o mérito todo é da Lívia, e ele é melhorado em tudo, ele acha que ele é melhor economista, ele joga melhor futebol também, e ele hoje já está virando uma celebridade que está ultrapassando os limites da esplanada dos ministérios, e já está chegando a todos os campinhos de futebol do Distrito Federal, mas ele, com certeza, ele é um, para a gente, uma ajuda e tanto, eu gosto muito de ter ele por perto e todas as pessoas gostam muito dele, ele é um temperamento e um talento já reconhecido, que é também mais um sinal do bom caráter, que é o professor Fernando Holanda. Muito obrigado. Obrigado.